O programa do professor Roberto Carlos, governador 13. Amigos e amigas, estamos na reta final dessa caminhada. No dia 5 de outubro, vamos decidir o futuro do nosso estado e do nosso país. Quando o nosso estado passava por dificuldades financeiras e a folha de salário dos servidores estava atrasada, o então governador Paulo Artung procurou o presidente Lula, pediu ajuda e foi prontamente atendido. Quando Renato Casagrande precisou de ajuda para se eleger governador, pediu apoio político para Dilma. São muitas as obras entregues por Paulo Artung e Renato Casagrande em parceria com os governos Lula e Dilma. Roberto Carlos é coerente e sempre esteve ao lado de Lula e Dilma. Mas os adversários tentam esconder as importantes ações do governo federal que tanto beneficiaram os capixabas. No programa de TV, Renato nega a ajuda que recebeu. Há muitos anos, o Espírito Santo não recebe do governo federal um apoio correspondente à contribuição que damos ao Brasil. Depois, confrontado por Roberto Carlos, Renato admite a parceria com Dilma. Eu concordo com o candidato do PT, o deputado Roberto Carlos. A parceria que nós fizemos com o governo federal foi muito boa. Depois, é a vez de Paulo Artung admitir a importante parceria que fez com Lula. Algumas parcerias importantes com a Caixa Econômica, no caso de habitação rural, que nós desenvolvemos. E na sequência, diz que em seu plano de governo, prevê parcerias com Dilma. Nós queremos estruturar um programa, isso está no nosso pré-programa, que a gente consiga dar um passo à frente e instituir uma parceria com o governo federal, com o programa Minha Casa Minha Vida. Ainda no debate da Record News, Roberto Carlos confrontou Renato sobre a diminuição da pobreza no Espírito Santo. Qual a leitura que o candidato faz em relação à redução da desigualdade no Espírito Santo? E acrescento ainda que, de 2001 a 2012, nós tivemos uma queda de mais de 30% da pobreza no Espírito Santo. A que o candidato atribui a essa queda da pobreza no Espírito Santo? A queda da pobreza no Espírito Santo tem a ver, especialmente, com o programa social do governo federal. Programa implantado em 2003, que encontrou um eco muito grande no Brasil todo e causou efeitos aqui no nosso estado. Tenho concordância com a resposta do candidato. Acho que as políticas do governo federal para reduzir a miséria no Brasil foram fundamentais e o governo federal teve outras ações muito importantes. O PRONAF, que todo cidadão que atua na área da agricultura familiar sabe como que isso representou crédito para a sua lavoura, para você comprar o seu carro, o seu trator. Então, é dentro desse caminho que nós estamos mudando o Brasil. Por isso que eu acho que a nossa candidatura é a que melhor sintetiza essas políticas nacionais aqui no estado. Roberto Carlos é coerente e sempre esteve com Lula e Dilma. Quem vota em Dilma, vota em Roberto Carlos. Sou candidato a governador e meu número é 13. Minha candidata a presidente é Dilma 13. Meu candidato ao Senado é João 131 e peço o seu voto para nossos candidatos a deputado federal e deputado estadual. Há 12 anos, iniciamos um projeto que transformou a realidade do nosso país. Por isso, é que peço o seu voto para governador em Roberto Carlos. Professor Roberto Carlos é nosso governador. RC-13 RC-13 Professor Roberto Carlos é RC-13 RC-13